A Madalena A Madalena A Madalena A Madalena Rua do Sol Na boa hora Rua da Aurora Vou caminhar Na Madalena Eu revisto o nome Na boa vista Que quis Encontrar Rua do Sol Na boa hora Rua da Aurora Vou caminhar Rua das Lufas Matriz Saudade Da solidade De quem passou O bem fica Boa viagem Na piedade Tanta dor Pelas ruas Que andei Procurei 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 Encontrar Pelas ruas Que andei Procurei 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 Tem contra pelas ruas Que andei Procurei 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 Tem contra pelas ruas Que andei Procurei 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 te encontrar Procurei te encontrar